A CIDADE NO BRASIL Estranho. O monstro é imune à nossa magia. Com todos esses incidentes na nossa academia, estou começando a pensar que precisamos de ajuda externa. Precisamos de ajuda. Precisamos dos nossos heróis. Não é de se estranhar que nossos três heróis tenham sido chamados sem aviso. Os grandes poderes também trazem grandes... É um pouco cansativo botar toda a nossa vida em espera por causa de uma vela mágica com o dom de abduzir observadores. Eu estava bem no meio de um resgate ouçado. Parece que estamos nos arredores da Academia Astral. Este não é um bom lugar para uma aventura. Eu já surpiei tudo. Não é um bom lugar para uma vela mágica com o dom de abduzir. Um curso de água. É claro. Por que a rota até a Academia Astral passa por uma lagoa de lírios? Paisagismo não faz parte do currículo. O D storo é um porcadinho. Você pode acertar o dom de abdia de um poder, mas não é um porcadão. Você pode acertar o dom de abdia de uma vela mágica com o dom de abdia. Então, você pode acertar o dom de abdia de uma vez também. O D grosso de água naquelas horas de barras está passando. Oh, meu amor! 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 Tentaram tocá-lo novamente. Eu acho que não funcionou. Imaginem-se dando os seus poderes. Que tal seu imaginar enfiar uma flecha nesse... Não! Hum, isso se provou ser pior do que eu poderia imaginar. Está indo para a academia. Certo, isso piora um pouco mais e acho que significa... Nós temos que seguir ela! E aí E aí E aí E aí